Deus é muito mais É muito mais do que imaginamos Imenso é o seu poder Quando de repente em sua vida Não existe mais saída Seu barco vai naufragar Então você clara o nome de Jesus Ele vem e acalma as ondas do mar Deus é muito mais do que pensamos Faz o impossível acontecer Milagres Ele faz em sua vida Para demonstrar o seu poder Quando de repente em sua vida Não existe mais saída Seu barco vai naufragar Então você clara o nome de Jesus Ele vem e acalma as ondas do mar Quando de repente em sua vida Não existe mais saída Ele vem e acalma as ondas do mar Ele vem e acalma as ondas do mar Ele vem e acalma as ondas do mar Amém